A ação voluntária leva conforto e alimentos para famílias que vivem perto do lixão de Aparecida de Goiânia. Moradores do setor continental recebem doações durante todo o ano. Confira na reportagem de Marcílio Velasco. Nivaldo tentava equilibrar em um velho carrinho de mão a cesta básica que ganhou alimento que vai ajudar em casa. Aí dá pra mim comer quase um mês, né? Ou mais, né? 130 famílias foram beneficiadas com a entrega de cestas básicas e brinquedos. Elas são moradoras do setor continental, próximo ao lixão de Aparecida de Goiânia. Os alimentos e presentes foram doados por empresários da capital dentro do projeto Evangelismo em Ação. O projeto começou em 2015 com apenas uma pessoa. Hoje já são mais de 20 voluntários trabalhando o ano inteiro. Mais do que entregar alimentos, os voluntários oferecem palavras para quem vive em situação de extrema pobreza. O Natal é uma data, uma época que as pessoas se sensibilizam mais, tendem o coração a ficar um pouco mais amolecido e ajudarem. Mas o foco do projeto Evangelismo em Ação é durante todo o ano. De janeiro a janeiro, nós fazemos uma ação por mês aqui, sobre na época da Páscoa, do Natal, dia dos pais, dia das mães, outubro rosa, novembro azul, para trazer palestras para as famílias. Quem recebe as doações e os ensinamentos sabe a importância que essa ação voluntária tem. Muitas coisas boas, né? Ele ensina muitas coisas a gente, sempre que a gente vem aqui e dá uma palavra de conforto para a gente, né? Muito bom. Ver cada filho com um brinquedo nos braços para as mães é um momento especial nesse fim de ano. Muito especial para a gente. Por quê? Porque, né? A gente passa muita dificuldade aqui, né? Quando eles veem a maior alegria do mundo para a gente, né? Então, toma aí. Sempre quando tem a doação, nós estamos aqui. Maravilha. Nessa semana, durante todos os dias, nós vamos mostrar aqui grandes ações sociais e também situações que você pode ajudar, que você pode ser o papai novo. Nessa época tem muita gente querendo ajudar, né? Ainda bem. Acompanha o Jornal do Meio Dia.